Música 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 Agora mãos no ar, cuidado, mudera a doce Pediram para cantar e eu botei 2012 Francisco Moreira, novo Meet Nacional, novas orações Gabarito comercial, ho! Putão, reguila, está na área, está na ação Portugal, renovação, nova tentação Artista independente, chama-me doutor Rei ou patrão, outro senhor produtor Eu não faço música, eu sou a música Primeiro o meu aludio, agora já sou batida Quem joga contra mim me perde logo, sincero Música na suga, sabes que amo o império Muito dinheiro, raparigas, movimento Editoras procuram logo o meu talento Tu já sabes que eu estou sempre um passo à frente Pode ser frio, eu sou cada vez mais quente 3, 2, 1 O rap recomeçou, 2, 1, 2, sabes quem é que faltou Francisco Moreira, então o puto já chegou Mais forte que nunca, minha gente já gastou Com o duro regga-ton como tu quiseres A porta está aberta, a banda vir é mulher És modo de flow, com quem muda de camisa Para tocar, dá com carinho, dou-lhe o que precisa Sou tipo cantor da moda, faço em toda a rádio Logo entro no campo, logo encho o estádio Microfone, sorri quando eu canto para ele O talento é mais alto, mais alto que as horrível Sento o boom clap, chick chick e snare Eu sou bom e fácil, hate, hate quando quero Tu sabes que eu estou tipo sempre um passo à frente O modo é ser frio, eu sou cada vez mais quente Isto não é pop, não é pop, há uma cena diferente Mas isto não é pop, já Isto não é pop, não é pop, há uma ou duas filmes E tu dizes que é hip-hop, já Isto não é pop, não é pop, há uma cena diferente E tu dizes que é hip-hop, já